O caos na educação do município de Alenqué parece não ter previsão para chegar ao fim. Atraso de salário, por diversas vezes os servidores da educação já fizeram greve. E na manhã desta quinta-feira, a nossa reportagem veio aqui na Secretaria Municipal de Educação do nosso município e encontrou pais de alunos da comunidade São José do Curumum. Eles estão aqui, como você pode observar nas imagens do nosso cinegrafista Leandro Santos, é que eles estão solicitando, junto à Secretaria de Educação, um ônibus para conduzir os estudantes lá da região do São José do Curumum, aqui para a cidade. Aqui, na verdade, já existia esse ônibus no passado. Mas há cerca de dois anos, esse ônibus foi retirado, esse serviço foi cancelado, que conduzia os estudantes aqui para a cidade, os alunos que estudam aqui na cidade de Alenqué. Então, os pais estão aqui na Secretaria Municipal de Educação para tentarem falar com a Secretaria de Educação de Alenqué para saber se há uma possibilidade dela ceder um ônibus. Nós estamos aqui, como os pais, hoje, reivindicando os direitos dos nossos filhos. Então, há mais de dois anos que não vai ônibus para a nossa comunidade para trazer nossos filhos, para ajudar na cidade. Então, é o que nós viemos hoje reivindicar aqui com a secretária, né? O ônibus escolar para trazer nosso filho para a escola do Estado. Então, não só eu, como vários pais estão aqui, nós estamos na mesma luta, reivindicando o direito do ônibus para ir buscar nossos filhos, porque não é só uma comunidade. São seis a sete comunidades que têm alunos para trazer. São mais de 30 alunos que têm na nossa comunidade para vir para a cidade, né? Há mais de dois anos, como é que os estudantes estão fazendo, então, para vir aqui para a cidade estudar? Olha, alguns que tenham as condições melhor, né? O seu filho vem e volta. Agora, para quem não tem, quem tem carro na cidade, já deixa seu filho nas suas casas. E quem não tem, como eu, meu filho fica na carro de um, na carro de outro, ainda graças a Deus, né? Que eu tenho, ele tem tio aqui, que acolheu na casa dele. Vocês estão procurando a secretária aqui. Já conseguiram encontrar ela? Olha, nós chegamos agora aqui para a parte da manhã, a secretária chegou, mas ao mesmo tempo ela saiu para uma outra reunião, né? E aí nós vamos ficar aqui aguardando a volta dela para nós ver se nós conseguimos falar com ela. Ela está ciente de que vocês estão aqui? Olha, no exato momento ela não estava ciente, mas depois que nós chegamos aqui, eu creio que ela já está sabendo. Estava com dois anos, o meu filho, eu sempre trazia ele, levava nos 12 para ele pegar o ônibus do Camburão, para ele vir para a Lenquer, né? Aí foi, as condições não estavam dando para comprar gasolina, para levar, trouxe para a Lenquer. Aí tivemos esse final de ano já agora com ele para cá, aí já agora já estou levando ele de volta. Como se tiver o transporte mesmo para ele vir, aí nós vamos continuar, senão nós vamos ter que alugar uma casa ou arrumar um parente para deixar ele, né? Quando tinha o ônibus, facilitava bastante, né, para o aluno vir para a Lenquer, estudar, depois retornar para a sua residência. Que sem o ônibus tem toda uma despesa também. Tem, a despesa toda, como dizer coisa, tem duas despesas, uma lá em casa e outra aqui a Lenquer. Porque eu moro lá no interior também, né? Então, mas eu acredito assim, que o ônibus parou para lá, fazendo a linha, mas ele continuava recebendo o pagamento, né, aqui pela prefeitura. Então é assim, eu acho que, eu acredito assim, que ele parou, mas ele continuava recebendo. Hoje vocês estão aqui, vão ficar aqui na secretaria, aguardando, é, falar com a secretária, e não vão sair daqui durante, não conseguir falar com ela. É, nós vamos ficar por aqui acampado até nós conversar com ela. Se não conversar, nós vamos ficar aqui até. Meu são três, eu não tenho casa aqui na cidade, fica muito difícil para mim. Ninguém tem condição de pagar transporte para trazer esses alunos para ficar aqui estudando, né? Ou bota na casa dos outros, ou então tem que parar os alunos, que nem muitos que tem lá que terminam o fundamental, aí não tem condição de vir e para de estudar. O que vocês querem é uma solução, uma providência, né, com relação a esse problema? É, a gente quer uma resposta, né, uma resposta positiva, né? A gente vai ficar aqui até a gente ter uma resposta dela, da secretária, ver o que vai acontecer aí, né? A gente está esperando um resultado positivo, né? E aí E aí E aí E aí